Quero ver se você consegue responder a enquete de hoje. Não tá fácil não, viu? Olha só. Há 38 anos, em 1982, acontecia a primeira nacional da raça. Na ocasião, uma fêmea inaugurou o pódium, sendo a primeira campeã da nossa maior exposição. Você sabe que animal é este? Marca e Pira, Ópera do Pica-Pau Amarelo ou Cafundó Querência. Daqui a pouco revelamos o nome desta campeã. Tá na hora de responder a nossa enquete de hoje. E tá difícil, viu? Olha só. A gente perguntou o nome do animal, o primeiro a ser campeão nacional em 1982, na primeira exposição nacional da raça. As opções foram Marca e Pira, Ópera do Pica-Pau Amarelo ou Cafundó Querência. Acertou quem escolheu a letra B. A égua, Ópera do Pica-Pau Amarelo, deixou como legado 12 filhos registrados na BCC-MM.